Música Tô gravando na área de trabalho Qual que é a cena dessa cara dele? Tô gravando na área de trabalho Tô gravando na área de trabalho Tô gravando na área de trabalho Processo Eu filmei entrando até aqui Até aqui Tô gravando na área de trabalho 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 Tô gravando na área de trabalho